Agora em duas rodas você vai ver o modelo 2022 da Honda XRE 190 ABS. Honda XRE 190 ABS 2022 A XRE se mantém há 5 anos de seu lançamento, fiel ao conceito de trail aventureira e uma das motocicletas on-off-road mais versátiles da Honda no Brasil. Oferecida em duas versões, ABS e ABS Adventure, a XRE 190 chega com novos grafismos e esquema cromático renovado. O motor OHC monocilíndrico arrefecido a ar deriva do motor que equipa as linhas CG e BROS, cuja capacidade cúbica foi elevada para equipar a XRE e exatos 184,4 cm³ de cilindrada mediante o aumento do diâmetro do pistão. O sistema de injeção de combustível PGM-FI FlexOne permite o uso tanto de etanol como de gasolina. A potência máxima é de 16,4 cv com etanol e 16,3 cv com gasolina, sempre a 8.500 rotações por minuto. O torque máximo alcança 1,66 kgfm de torque com etanol e 1,6 kgfm com gasolina. O câmbio é de 5 marchas. O chassi de aço é tipo berço semiduplo, com suspensão dianteira telescópica e a traseira monoamortecida, ambas de longo curso, o que, em conjunto com a boa ergonovia e assento de dois níveis, torna a Honda muito confortável, com a distância em relação ao solo do assento, contida a 836 mm. Destaque do modelo é a frenagem ABS, que atua no disco dianteiro de 240 mm, deixando a atuação do traseiro isenta do sistema, o que favorece a utilização em terrenos não pavimentados. Quanto aos pneus, a Honda traz modelos mistos calçado em rodas raiadas e aço medidas 90x90x19 na dianteira e 110x70x17 na traseira. Detalhes relevantes no design da XR190BS são o painel totalmente digital, o banco em dois níveis, as alças laterais integradas ao bagageiro sobre a rabeta e a lanterna traseira com lente dupla. As Hondas XRE 190 ABS modelo 2022 têm três anos de garantia sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões. O fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da terceira revisão. O preço público sugerido é Honda XRE 190 ABS Advento, cinza fosfo, R$ 16.650,00. Honda XRE 190 ABS, vermelho e azul, peronizado, R$ 16.250,00.